O que é o Camarote Open Bar? 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 Eu já vi o meu caralho, reconheço Já tá tudo preparado, vem meu reggae bom Ele não fica a vontade, ele me passa a festa Me liga mais pra gente, vou adorar a mão Só dança, me liga mais pra gente, vou sentar Vou dar pra dançar, vou lá Até a sala, até a festa, me liga mais pra gente Vou dar pra dançar, vou lá E hoje vai rolar É super fofo e você É super fofo e você Se você é a piorada, vai querer te pegar E depois, agora, no disco E hoje vai rolar E hoje vai rolar E hoje vai rolar Essa isso e hoje vai rolar Como só, e hoje vai rolar É assim que eu amo e não sei E agora é a conta, sim E se você melhorar Se me ama, e depois Se me ama, e hoje vai rolar Se me ama, e hoje vai rolar É assim que eu amo e não sei É assim que eu amo e não sei É assim que eu amo e não sei É assim que eu amo e não sei